Olá, o meu nome é Pedro Colares e eu sou museólogo do Museu Histórico Nacional. O Museu Histórico Nacional, um dos maiores museus de história da América Latina, completará em 2022 100 anos de atuação na preservação, difusão e pesquisa sobre a história do Brasil. O museu está localizado em um complexo arquitetônico histórico no centro do Rio de Janeiro e conta com galerias de exposição, biblioteca, três reservas técnicas e um arquivo histórico. Em seu acervo de aproximadamente 300 mil itens, há evidências de cultura material desde a pré-história até os dias de hoje. O museu vem apresentar um recorte de suas coleções museológicas e arquivísticas, com pinturas, retratos e aquarelas representativos do seu acervo iconográfico, e com exemplares de moedas de ouro de sua coleção de numismática, considerada a maior da América Latina. A importância histórica do acervo e a qualidade das informações e das imagens, todos digitalizados e disponíveis como dados abertos, vão permitir que os maratonistas possam desenvolver produtos no ambiente digital e contribuir para interligar o MHN a abordagens tecnológicas mais democráticas, expandindo o acesso ao nosso acervo e integrando a instituição no rol das humanidades digitais. Olá, boa tarde. Eu sou Fernanda Magalhães, museóloga do Museu Histórico Nacional, responsável pelo Núcleo de Controle de Acervos do Museu. Eu venho aqui apresentar a primeira parte da coleção museológica que nós estamos submetendo a esse projeto, com as pinturas documentais e paisagens que retratam a transformação da cidade do Rio de Janeiro desde o século XVIII até meados do século XX, onde nós ainda podemos observar uma cidade em construção. A cidade do Rio de Janeiro tem sido uma grande personagem retratada nas pinturas produzidas no Brasil, e muitas de suas feições podem ser observadas nesse grande acervo documental, realizada por artistas como Leandro Joaquim, Correia Costa, José Pinelo, Hans Nobauer, Rui Campelo, entre tantos outros da nossa coleção. O museu ainda possui uma das maiores coleções iconográficas sobre a família imperial brasileira, com retratos produzidos por diversos artistas entre os séculos XVIII e XX, muitos deles ainda inéditos para o público. Esses retratos revelam, através de poses, vestuários, objetos, enquadramentos com decorações, os diversos momentos desses personagens da história brasileira, com destaque para Dom Pedro II, o último imperador do Brasil. E a gente espera que esse projeto venha contribuir com a promoção e divulgação ainda maior desse nosso grande acervo, que é o acervo do Museu Histórico Nacional. Tchau, tchau, obrigada! Oi, meu nome é Paula Aranha, sou museóloga do Núcleo de Numismática do Museu Histórico Nacional, e eu vim aqui falar hoje para vocês um pouco sobre a coleção de moedas que nós estamos disponibilizando agora. Essa coleção é formada por 26 exemplares de moedas de ouro, todas cunhadas pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro, mas que circularam no Brasil e em Portugal desde o início do século XVIII até o final do século XIX. É uma seleção que retrata sete governantes do Brasil, colônia e império, em diversas fases das suas vidas. Através delas, podemos perceber o poder que as moedas têm para contar as histórias do nosso país, sendo possível conhecer os nomes e aparências de diversos reis e imperadores, assim como perceber os elementos e os símbolos utilizados para representar o poder da coroa. Como o acesso a essas moedas é mais complicado, tanto pela questão do grau de raridade quanto pelo seu valor econômico, nós achamos interessante divulgar esse conjunto, que apesar de pequeno, conta com exemplares raros, como a peça da coroação, que é uma moeda que foi feita para comemorar a ascensão de Pedro I ao trono do Império do Brasil, mas que teve seu design negado pelo imperador e, com isso, entrou em circulação. E, assim como essa, todas as moedas que nós selecionamos têm uma história interessante para contar. Olá, eu sou a Daniela Gomes, arquivista, responsável pelo Arquivo Histórico do Museu Histórico Nacional. Vou falar um pouquinho para vocês sobre duas coleções que são pérolas do nosso acelo. A primeira é a coleção José dos Rescarvalho, composta por desenhos e aquarelas. Rescarvalho foi pintor, desenhista, professor. Ele participou da Comissão Científica de Exploração de 1859 e retratou paisagens e arquitetura de cidades do interior do Ceará. Trabalho belíssimo! A outra pérola é a coleção Alfredo Norfini. Norfini nasceu na Itália em 1867. Ele foi pintor e desenhista. veio para o Brasil, participou de exposições nas décadas de 1920 e 1930. O acervo participante do Ablet Código compreende imagens de arquitetura de cidades, principalmente de Minas Gerais. Essas duas pérolas certamente renderão bons frutos nas mãos criativas de vocês.